Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava Lindo coral de anjo aqui chegou Vim, eram acompanhando o meu senhor A mesa está posta, não falta nada Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo em viver A alegria em dizer A minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu O hino da vitória Eu vou cantar no céu O homem que andou na galiléia Se chama Jesus de Nazaré Agora está comigo Renova a minha vida Aumenta cada dia Mais a minha fé Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Pois em fé E sem amor Não se pode agradar ao Senhor Conta pra Jesus Aonde é a sua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não se desanime Não se desanime Com a tua cruz Não se desanime Com a tua cruz Conta pra Jesus Conta pra Jesus Aonde é a tua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não se desanime Com a tua cruz O que tu precisa Conta pra Jesus As minhas mãos estão cheias Das tuas bênçãos As minhas mãos estão cheias Das tuas bênçãos Tudo aquilo que eu tocar Abençoado será Tudo aquilo que eu tocar Abençoado será As minhas mãos estão cheias Das tuas bênçãos Não importa a igreja que tu és Se aos pés do calvário tu estás Se o teu coração é igual o meu Dá-me a mão e meu irmão serás Dá-me a mão 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 E meu irmão serás Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Luta vem e passa, não desanime não Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação Acredite que não gosta de passar a tripulação Mas para entrar no céu é com luta, meu irmão Mas a luta vem e passa, não desanime não Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação Não desanime não Não desanime não